Música Uma vez que eu cantei aqui Tinha cinco bêbadas E eles estão todo dia aí Max, Léo Marinho, tá sempre bêbado Independente do dia ou da hora Noronha Gazinho era cinco, não era mais E minha família de maluco, né? Minha mãe, meu pai E agora tá aqui, cheio de gente É estranho, né? Música Obrigado Obrigado Eu quero apresentar Pra você Pessoas importantes da minha vida Marinho Eu quero apresentar pra vocês Um cara importante pra caralho na minha vida Esse aqui é o Marinho Boa noite, gente Muito obrigado a todo mundo que tá aqui Nesse dia especial Pra Luísa também Pra todos nós da banda Da equipe Pra mim também É uma satisfação enorme Tá aqui com vocês Fazendo essa festa Muito obrigado a todos que estiveram aqui Quando a Luísa cantou por cinco pessoas E obrigado a todos vocês que estão aqui hoje Um beijo Eu vou parar, senão eu vou borrar minha maquiagem Gente, a música que a gente vai cantar agora Agora Ela toca fundo no coração Eu espero que vocês conheçam Obrigado Mas tu fala, se eu não gostar, O que você não gostar, O que você não gostar? Não vou no saldo, no cabelo, no coração. Não vou no saldo, no cabelo, no coração. Não vou no saldo, mas você não gostar. Mas é errado uma pessoa ser, Não tô saldo até em filmes de encomenda, Você é o mesmo que eu quero. Por que você não gostar? Eu não gostar, se eu não gostar. Eu nunca me lembro, mas eu nunca me lembro. Por que você não gostar, se eu não gostar, Eu não sinto mais a paz, eu não sei ninguém, Mas teoo contents, Eu não gostar, se eu não gostar. E você não gostar, Eu não gostar, se eu não gostar. Você não해, você não gostar. E toda a Candace se eu não Talvez não tenha minha paz. Cada dia é sua assistant. Claro que o açã, Eu sei que você é pra sua ai. Eu vou levar Eu vou agredindo para a solidão Vai lançar o meu papel ao coração Eu não consigo me desabegar Mas sou bem Eu vou levar Pra se levar o papel só no céu Eu vou só ler até o fim de recorrer Você não lembra o que eu tenho que chegar E deslizar em a sua fé Eu não consigo me desabegar Eu vou levar Eu vou bagunçando Cadê meu coração Eu não consigo me desabegar Mas sou bem Eu vou levar Pra se levar o papel só no céu Eu tô chorando até o fim de recorrer Você não lembra o que eu tenho Você já me desabegar Eu aperto pra voltar Agora eu vou pedir a ajuda de vocês Pra gente fazer um vídeo foda Vão fazer? Vocês podem ligar o flash do celular de vocês, por favor? Então acende Então acende Acende tudo aí também, vai Mas vai fazer o vídeo mais foda da história Quase demais Eles apresentam a bandeira da minha cidade Você já me desabegar Você já me desabegar Você já me desabegar Mas vai fazer o vídeo mais foda da minha cidade Mas tem errado uma pessoa certa Eu não consigo me desabegar Você já me desabegar Você já me desabegar Eu não consigo me desabegar Eu dolphins